Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O Jê Ruivo tá onde? O Jê Ruivo tá aí, ó. A vida é louca, mas é pra quem tem coragem Tô nessa vida, mas nela tô de passagem Só quem se arrisca merece extraordinário Não do hip-hop pra esses falsos aliados Eu me lembro bem quando eu tava de a pé É nessas horas a gente vê quem é quem Infelizmente você vale o que tem Tô correndo contra o tempo pra buscar minhas de cem O solzão bate e eu tô batendo canela E os bico de mim eles tão debochando Mas tá tranquilo, tá firmão, sigo em frente Objetivo sem luta não há conquista Se o foguete decola e sim vários quer colar O ronco do trovão faz a inveja lamentar Contando as notas eu vejo muita falsidade E eu lembro lá das antigas, hoje eu sei quem é de verdade Se o foguete decola hoje, vários quer colar O ronco do trovão faz a inveja lamentar Contando as notas eu vejo muita falsidade Eu lembro lá das antigas, hoje eu sei quem é de verdade A vida é louca, mas é pra quem tem coragem Tô nessa vida, mas nela tô de passagem Só quem se arrisca merece extraordinário Não do hipop, preciso falsos aliados Eu me lembro bem quando eu tava de a pé É nessas horas a gente vê quem é quem Infelizmente você vale o que tem Tô correndo contra o tempo pra buscar minhas de cem O solzão bate e eu tô batendo canela E os bico de mim eles tão debochando Mas tá tranquilo, tá firmão, sigo em frente Objetivo sem luta não há conquista Se o foguete decola e se vários quer colar O rompo do trovão faz a inveja lamentar Contando as notas eu vejo muita falsidade Eu lembro lá das antigas, hoje eu sei quem é de verdade Se o foguete decola e se vários quer colar O rompo do trovão faz a inveja lamentar Contando as notas eu vejo muita falsidade Eu lembro lá das antigas, hoje eu sei quem é de verdade DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas 10 aveu últimos dias Juntos pneus E aí E aí É pra quem tem coragem Tô nessa vida, mas nela tô de passagem Só quem se arrisca merece extraordinário Não doe hip-hop pra esses falsos aliados Eu me...